A cena que você acompanha agora lembra roteiro de filme. Mas só parece com o cinema. Afinal, essa ocorrência é real. Bola a cabeça! Os três policiais se posicionam de forma estratégica. O agente com fuzil numa ponta. Na outra, o PM com a arma. E o terceiro é quem vai fazer a revista. Enquanto é feita a checagem, um policial investiga o terreno baldio. Ele está atrás de drogas, ou então, de armas. Nada é encontrado. E os jovens são liberados. A abordagem não dura mais que três minutos. Dezenas por turno. Ô, que que rosa aí, ó? Bola a cabeça. Bola a cabeça. Vai? Bola a parede, bola a parede. Abra as pernas. Vem com a mão na cabeça. Vem, vem, louco! Vou na cabeça, hein? Pra trás e pra trás, assim, ó. Nessa noite, o Tático Móvel e o Moto Patrulhamento estão em uma operação especial. Abra as pernas. Seu trem foi no chão aí. Beleza. Seis, viu, hein? Aqui, cara, isso aí pra nós é diferente. Você tava contigo, se não é seu, se não é seu. Você fala pro delegado. Mesmo com o apoio do Pegasus e da inteligência, achar quem vive de se esconder é uma tarefa que requer paciência e treinamento. Mão na cabeça, hein? Pra trás e pra aqui. Bora a cabeça. Essa parede aqui. Não tem a posição que o senhor tava aí? O senhor já foi preso? Não. Não? Trabalha com o quê? Eu, na verdade, sou logista. E, muitas vezes, eles se deparam com situações inusitadas. Eu tava em casa quietinho, tanto que o meu filho recebeu o meu tio, estava brigando na rua, e eu vinha atrás. Os meninos vinha aqui. Mas na hora do calor humano, sabe, vinha aqui comigo. Aqui, ó, tô com a trem de rádio. Tô de medo, né? O receio é de que o filho esteja ferido. Se eu pegar meu filho, se puder não cair, sumir, passa no rio. É por isso que eu vim. O seu filho tem envolvimento com droga? Infelizmente, eu também é logista, mas... Ele é usuário? O pai, aflito, explica que o grupo todo está em busca do filho, que pode estar encrencado. Essa é a esposa dele, essa é a emergência. O outro é o filho mais novo, certo? Aí ele tá com medo de estar e pegar ele. Isso, não, matar o carro. Ele tá com medo de estar. Ele tá devendo logo aí, pessoal, ou não? Não. O pai desça a barra. A polícia orienta o óbito. E logo o restante do grupo é liberado. O pai que envolveu no encrenque com o pessoal do bairro aqui do assentamento aqui, parece que o pessoal pegou ele aí pra certe contas. Vocês acham que é vergonha? O assentamento desse aqui, o maná. O maná. E o rapaz também tem envolvimento com droga, é usuário. Então, possivelmente, aí o pessoal... Segundo a esposa dele, ele mandou conversando fiado. Como há suspeita do desaparecimento, os policiais seguem com mais essa preocupação. Eles chegam ao local onde o pai suspeita que está o rapaz. Estão me entrando agora aqui no aglomerado aí, no maná. Aglomerado de uma invasão que fica ao lado do barco Morumbi. Pra ver se a gente encontra esse rapaz aí que... É, João, tá liberado. ...sobre a ameaça ou, às vezes, sendo ameaçado por populares aqui. Eles rodam pelo assentamento e nada. A equipe, então, muda a tática e passa a fazer a abordagem em busca de informações. Levanta aí e coloca a mão na cabeça. Vamos! Coloca na mão cabeça. Vira de costa aí. Vira de costa. Um outro jovem surge pela biela e os dois são revistados. Os policiais perguntam sobre o rapaz desaparecido. E eles afirmam que não o conhece. Uma nova revista acontece. Vai, vai, mão na cabeça, os dois. Vai, rapaz. Vira de costa. Quem que era? Quem que era? Que tava aí? Olha pra frente aí. Tava lá no março lá, correu lá. Quem que é que correu, filho? A moça não responde. E logo, os agentes encontram drogas na jaqueta. O policial quer saber se a droga é dele ou dela. Aí, a aversão. É meu, senhor. Coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. É meu. É seu? Não me fala não, senhor. É seu? Ô, senhor. É seu? Não me fala não. É meu. Achei que foi no chão. É meu, é meu, é meu. Ela tava com ela. É meu, é meu. O suspeito insiste que achou a droga. Tava ele no chão aí, senhor. Acabei de achar o bagulho no chão aí. Você acha que é meu, né, senhor? Eu não usei isso daí, não, senhor. O que é que as passagens você tem? Senhor, eu tenho um tráfego que nem foi por tráfego que eu podia ter caído. De certeza. Dá a abordagem direto para a viatura. Vai tirar o que você tiver de valor e brinco. Nossa, eu tinha, senhor, agora pra ele não faz isso comigo, não. Achei que o trem foi no chão aí. Beleza. O questionamento continua. Se fosse passar a gente, o que você falou? Enquanto ele segue com a desculpa, o piercing não sai de jeito nenhum. Tira esse piercing dele aqui, ó. A mulher tenta ajudar. E também não consegue. Segura de um lado com esse aqui, e do outro lado você puxa a camada. Quando finalmente o acessório é retirado do rosto, as algemas são colocadas. Aqui é conhecido como bolsinha. Aqui dentro tá lacrado, é uma bolsinha fechada, tá cheio de pedra de crack. Aí que é um local de intenção que é dentro de pedra de crack. Aí ele tava montando a droga do dinheiro, assumiu a aposta da droga, nós vamos levar ele para a delegacia por tráfego de droga. Antes de levá-lo, os policiais fazem a varredura no terreno. Eles desconfiam que os usuários correram com a chegada da polícia. Aqui nós desapropriamos o pessoal, depois desse buraco aqui, lá na frente, esse terrenão aqui, ó. Antes de partir, o esclarecimento. Essa aqui é a Pai Nosso? Essa aqui é a Pai Nosso. É a Maria. E aqui é a Pai Nosso. Essa aqui é a Maria, essa aí é a Maria e essa aqui é a Pai Nosso. Na esquina, a Cracolã. A viatura segue para o batalhão, depois para a delegacia. Resta saber o que houve com outro rapaz. Vamos, senhor. Manda a cabeça. Vai. Manda a parede, manda a parede. Abra as pernas. Já é um conhecido da lei. O que tu tá no seu bolso aí? Tem nada no seu bolso, não? Então, tira aí. Enquanto um revista, outro verifica as imediações. Isso aqui é uma região de tráfico. Isso aqui é uma coisa que eles usam para guardar a droga. Tem dentro desses papelões. Isso aqui é uma região de tráfico. Aquilo aí já é acostumado mais na prática. A gente vai ver se a gente consegue neutralizar a droga do próximo. Tira o seu tênis aí. Bate o tênis aí. O homem tira o tênis. Tira a meia. Bate o tênis aí. O comando do tático móvel explica. Crime de menor potencial ofensivo, com pena menor de dois anos, só faz o TCO e libera o camarada. Aí ele vai ter que apresentar uma atividade especial, vai marcar audiência para ele. Não precisa de levar ele preso. Você só faz o TCO e depois ele vai ser estimado a apresentar o juiz. TCO é o termo circunstanciado de ocorrência. Um tipo de documento válido para os juizados especiais criminais. O rapaz não se livrou da justiça, mas conseguiu escapar da noite dentro da cadeia. E aí O rapaz não se livrou da gente E aí E aí E aí E aí